Programa na moral, oferecimento, One Motors, a grife dos carros, Embraps, excelência em resultados, Grupo Acta Motors, Mix Marine, Forza Motores Marítimos, Forte Vistorias, Submar, Marina e Estaleiro com competência e segurança, Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros, Newfibra, a maior internet do litoral paulista. Se você tem saúde, você tem BluMed. E aí, galera, começando mais um programa na moral, todo sábado, às 8 da noite, aqui na TV Santa Cecília, com vários reprises durante toda a semana, lembrando que o Resenha está de horário novo, o Resenha é só no YouTube. Vai lá no YouTube, Resenha na Moral, inscreva-se, ative o sininho, para quando a gente entrar no ar, segunda-feira, às 18h30, você já vai ficar sabendo. Programa de hoje, muito legal, Madeira Mar, mais um Café da Manhã, mais parceiros, mais novidades para você. Se liga, Sérgio. Programa na moral, no mais um Café da Manhã, aqui da Madeira Mar, aliás, o Daniel prima por isso, né, de prestigiar os clientes e os parceiros. Então, a gente vem aqui, toma um Café da Manhã legal, estou sabendo que hoje vai rodar uma breja final de tarde, é a melhor parte, né? O Daniel, faça mais breja no final de tarde, vai estar mais cheio, te garanto. Sexta-feira ainda, bom, né? Pô, na sextou, bebê, sextou na Madeira Mar, cara. E aí, a Guararapes está aqui há muito tempo com a parceria Madeira Mar, que você faça um pouquinho da Guararapes. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, acho que é um evento importante, aproxima nós dos clientes, né, a Madeira Mar é a ponte da empresa com os marceneiros, arquitetos e quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, trazer a empresa aqui para perto do pessoal, é muito importante para nós, né? Nós somos uma empresa de MDF, de Santa Catarina, então a gente existe aí no mercado há muitos anos já com compensado, com MDF aí em torno de 14, 15 anos, temos uma parceria boa aqui com o Daniel, né? Temos uma linha completa com várias possibilidades aí para o arquiteto, para o marceneiro, um MDF de pinos que é macio para o corte, cuida bem da serra do marceneiro, né? Temos uma coleção bem completa com opções aí de madeiras, tecidos, cores sólidas, pedras, né? Bastante opção, então é bacana o pessoal sempre que puder vim prestigiar aí, o Daniel abre as portas e a gente faz uma baguncinha, um café da manhã, uma cervejinha no fim de tarde e fica aqui explicando sobre a linha, tirando dúvidas, né? Ô Pedro, como é que é feita essa pesquisa de cores, texturas, tem uma equipe de arquitetos, como é que funciona isso para elaborar um projeto, um produto tão bom final? Ah, então é um processo bem complexo, né? A gente cuida da nossa cartela ali com muito carinho, toda cor tem um motivo para estar ali, né? Todo padrão, então tem todo um estudo, a gente tem uma equipe própria para isso, a gente vai nas feiras no exterior, a gente dá uma estudada na tendência, é claro que a gente não traz a tendência nua e crua, a gente transforma o linguajar aqui para o nosso linguajar brasileiro, para o nosso mercado, mas é um estudo bem complexo, a gente tem que ficar bem antenado com o que está acontecendo no mundo todo, no que está acontecendo no mercado nacional, vai adaptando, vai cuidando, às vezes tira uma outra coisa de linha também que já não faz mais sentido, toma cuidado para uma cor não brigar com outra na cartela, né? É bem complexa a elaboração do portfólio, mas a gente tenta aí trabalhar com bastante carinho, bastante cuidado para a hora que o pessoal pegar uma pastinha dessa aí e ter toda a opção possível para trabalhar, né? Eu acho que o Brasil não perde mais nada para outros países em matéria de tecnologia, de produto final, acho que se igualou se não tiver melhor. Não, a gente não perde em nada, né? Hoje o mundo está menor também, né? Então, tecnologia de produção, aliás, a gente está agora, para informar o pessoal, agora no começo do ano que vem com a terceira linha em montagem, vai ser uma das linhas mais modernas do mundo. Então, assim, não perdemos em nada, exportamos material também, então temos a Guararap USA, então, hoje em dia não perdemos em nada, nem em questão de cores, nem tecnologia de produto, qualidade, ninguém precisa ir para fora para procurar nada não, que a gente tem toda a solução aqui, né? A fábrica é onde? Em Caçador, Santa Catarina, a nossa fábrica é a de MDF. Temos duas fábricas de compensado, uma em Palmas, uma em Santa Cecília, tudo ali no cantinho, ali na divisa Paraná-Santa Catarina. Pô, a gente podia armar uma visita na fábrica lá em Santa Catarina. É bacana, hein? Mostrar a linha de produção. É gelado, viu? Já vou avisar vocês, prepara o cachecol, o casaco lá gelado, mas é bacana, cara, é impressionante, assim. Hoje, quando terminar a terceira linha, né? Nós vamos ser o maior site fabril do país, né? Então, toda a fabricação num lugar só ali, é impressionante o tamanho da fábrica, cara, bem moderna, é bem legal o processo de fabricação de MDF. Sem falar nas florestas, né? Tem toda a questão ambiental, a gente tem a madeira de reflorestamento, né? Então, é bem bacana a estrutura de uma fábrica de MDF. Então, aí, o Pedro tá prometendo, vai vir um helicóptero, vai pousar no heliponto da Madeira Mar e vai nos levar pra Santa Catarina visitar a fábrica. Olha lá! É de avião, vai de avião. Eu já ia jogar como o Flávio que o Daniel construiu, ele pô, até eu trago. Ó, a Guararapice aqui na Madeira Mar, Pedro, calciar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa é a parte mais fácil, o telhado aqui é grande. Já fica aqui, já fica aqui. Vamos aproveitar, já emenda uma entrevista na outra, porque aqui não é entrevista, é bate-papo. E aí, por isso que a gente tem essa empatia com o público, estamos há 21 anos no ar. Como é que é essa parceria com todos esses parceiros, inclusive o Guararapice? Pô, é a parceria que a gente faz, é o trabalho que a gente desenvolve sempre, é o jeito de lidar, o jeito de construir, de negociar, o jeito de sempre conversar com as pessoas. Não só com parceiro, mas com cliente final? Não, com todo mundo. É o mesmo jeito que a gente lida com o fornecedor, a gente também lida com o cliente final. E a gente percebe que a Madeira Mar, ela abriu o leque, né? Como é que foi isso? Uma pesquisa de mercado, as pessoas pedem, você, pô, eu preciso atrás disso, eu preciso atrás desse puxador, eu preciso atrás do ripado? Ah, eu acho que vão gerando a demanda pra gente, a gente vai analisando pra onde que tem que ir caminhar. E vamos, algumas vezes acertando, outras vezes errando, quebrando a cara, mas faz parte do show. Então, temos que ir. Essa parceria com a Guararapice foi uma que a gente deu muito bem. É uma empresa fantástica, muito boa, muito bem conceituada, com ótimos designs de chapa, uma tecnologia ferrada disso. E foi uma parceria muito boa, uma parceria que tá dando certo aqui com a gente, aqui no litoral, que a gente tem a linha completa deles. É a pronta entrega, esse material? Pronta entrega. Vai lá filmar depois de novo no depósito. Então, meu senador Feijó, você vai falar, puta, mas é ruim de estacionar aí. Não, agora também tem estacionamento. Passou a loja aqui, ó, tem estacionamento só da Madeira Mar. Só da Madeira Mar, cabem de sete a nove carros. Então, aí, resolvendo os problemas, a gente poder tentar trazer cada vez mais os clientes pra cá. Então, ó, tá prometido, o Pedro vai trazer o helicóptero pro heliponto da Madeira Mar, ou de um avião também da Guararapice, tanto faz, aí nós vamos gravar. Eu gostaria mesmo de gravar a linha de produção lá da Guararapice, deve ser uma coisa muito interessante. Se você for pra lá, me avisa que eu vou junto. E, ó, fechou? Vou perguntar pro chefe, não me conta. Ih, amarelou, amarelou, amarelou. Não, 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 já tá garantido, eu falei com o teu chefe antes, nem sabe. Então, em breve, aqui no Namoral, vocês vão ver a linha de produção da Guararapice, se liga, hein. Daniel, Madeira Mar, vou tomar um café da manhã. Final de tarde eu tô aqui pra tomar, ó, cesto bebê, tomar uma cerveja, rapaz. Não sai daí, a gente volta já. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda, tudo muda, o tempo todo. E a gente não podia ficar pra trás. Venha conhecer a One Motors, agora sim as coisas vão mudar. One Motors, a grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos, estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Em Braps, nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar. Santos passou a integrar a rede de cidades criativas da Unesco em 2015. Agora, torna-se a primeira cidade da América Latina a ser escolhida para sediar a Conferência Anual. Banhada pelo Atlântico e servida pelo maior porto da América Latina, mais que centenário, Santos esteve sempre aberta aos diversos povos, culturas e ideias. Uma cidade plural sob todos os aspectos, histórica e também futurística. Um lugar que acolhe e também exporta talentos, que cria, recria e se apropria. Uma cidade criativa, de natureza e direito. Em agosto, o passado e o presente terão um encontro marcado em Santos. Primeiro encontro de carros antigos Acta Motors. Um evento que unirá veículos clássicos e últimos lançamentos do mercado no mesmo lugar. Muito rock'n'roll com a banda Four Sticks. Hambúrguer original Co. Cerveja Estiva. Madalena Brigadeiros. E muito mais. Traga sua família para se divertir e aproveite para fazer o bem. Teremos um posto de coleta de alimentos não perecíveis, brinquedos e agasalhos. Patrocínio Célula Mater. Marque na agenda. Dia 20 de agosto na Acta Motors no centro, em Santos. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. Mais um café aqui na Madeira Amara. Aí o Daniel vai passando os parceiros e tal. Ele falou, Dito, o Diego é um cara aguerrido. Sua marcenaria é a marcenaria que está aqui no centro, né, cara? Isso, exatamente. A gente está localizado na Avenida São Francisco, número 270, aqui no centro de Santos mesmo. Você queria trabalhar com madeira? Como é que é isso aí? Eu amo mexer com madeira. Eu entro aqui até o cheiro da madeira me atrai. Como é que você começou, cara? Na realidade, eu comecei com 12 anos de idade, né? Minha família toda é marceneiro. E aí eu tinha um sonho de empreender. Não sabia com o que seria. E aí eu acabei indo para o lado da marcenaria, que é algo que eu amo bastante também. É bem bacana, né? Construir sonhos, fazer um projeto, então é algo que agrega bastante na minha vida hoje. É isso que eu ia te falar, porque lidar com o sonho do cliente, né? Pô, eu queria a minha cozinha, o meu quarto. Aí você elaborar aquilo, montar com suas próprias mãos e depois entregar, deve ser muito legal. Ah, não, é um prazer. Todos os projetos que a gente chega até a gente, né? A gente acaba fazendo todo o plano de corte a projeto, na execução. É muito gratificante o sorriso do cliente no final, né? Não tem preço, né, cara? Ah, não tem preço. Tem coisas que, na realidade, eu costumo falar para os meus clientes, né? Que se a gente trabalhasse e não precisasse do dinheiro, a gente faria por amor. Porque é maravilhoso a realizações. Aliás, quem ama o que faz, não trabalha. Como é que foi a tua parceria com o Daniel? Rolou uma parceria legal mesmo, de montar o teu showroom, né? Ah, sim, sim. O Daniel, desde quando eu comecei a marcenaria, eu sou cliente aqui da Madeireira, né? Bastante tempo, e ele é um cara fenomenal, né? Montou essa loja bacana. Me deu a força lá também no meu escritório, no meu showroom, né? Então é uma parceria que a gente está se falando aí dos 15 anos já. É um casamento, costumo falar, né? E como é que você acompanha as tendências aqui? Você, por exemplo, eu vou visitar a Madeira Mar, vou ver que tem novidade lá. É mais ou menos isso? Ah, sempre a gente está acompanhando o Instagram deles, né? Bacanas, divulgações, né? E quando tem um tempo, eu dou um pulo aqui, tomar um café com ele e conhecer aí a loja, que está maravilhosa, né? Isso aqui é um shopping da marcenaria e do marceneiro. Vem aqui conhecer, Sandor Feijó. Eu amo entrar nesse lugar, tem de tudo. Ferramenta, puxador. O que você imaginar, aqui tem, né? Não, com certeza. Não te deixa nada. Aqui não, aqui é o lugar certo de vir comprar. Que legal, ó, cara, é parceiraço, cara. Se liga, mais um café. Daniel, sexta-feira é cerveja à tarde, tá bom? Patrícia, há quanto tempo já de Madeira Mar? Um ano. Como é que é trabalhar com o Daniel? Ele puxa a orelha aí, todo mundo. Ele puxa a orelha, mas puxa direitinho, né? Puxa do jeito que tem que puxar. É legal trabalhar com esse ramo aqui, porque você meio que trabalha com a realização do sonho das pessoas, né? De ter o móvel do jeito que ela quer, da cor que ela quer. Sim, é muito gostoso. E o mais gostoso ainda é quando o cliente ainda quer sua ajuda. Pede a sua opinião, aí você combina com isso. Aí a gente vai aprendendo também uma parte que a gente não aprendia, né? Que não é só venda aqui, né? É realização de sonho mesmo. E você acompanha isso pela internet, as tendências de cores? Você acaba tendo que se inteirar para poder orientar um cliente, né? Não, sim. Sempre temos que acompanhar, porque a gente tem que estar sempre à frente, né? Não tem nada. Não tem nada, é. Não tem nada. Porque sempre tem coisas novas, né? Então a gente não pode ficar para trás. A gente tem que sempre... O que mais te atrai para vender aqui? Você gosta de vender madeiramento, você gosta de vender ferramenta? O que mais te atrai? No momento que eu estou gostando mais de vender é os link, os perfil link. É bem legal, bem bacana, porque os projetos ficam bem bonitos e diferentes, né? Ripado também, né? Que é a tendência nova. Ripado pegou, né? Pegou, pegou. Nossa, eu sou apaixonada pelo ripado. Apaixonada. É muito bom. Muito legal, Patrícia. Obrigado. Aqui, ó. Se liga, café da manhã, Madeira Mar. O mercado de carros vive em transformação. Tudo muda o tempo todo. E a gente não podia ficar para trás. Venha conhecer a One Motors. Agora sim, as coisas vão mudar. One Motors. A grife dos carros. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos suportamos. Juntos suportamos. Juntos estamos passando por essa. E está valendo a pena. Em Braps. Nossa gente faz a diferença. A Forte Vistorias emite laudos e vistorias atuando com metodologia criteriosa. Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes e esclarecendo cada serviço. E agora com vistoria na sua casa. Agende a sua. Forte Vistorias. Uma referência no mercado de vistorias veicular. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital. O maior estoque, variedades e produtos. Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. A Madeira Mar Santos passou a integrar a rede de cidades criativas da Unesco em 2015. Agora, torna-se a primeira cidade da América Latina a ser escolhida para sediar a Conferência Anual. Banhada pelo Atlântico e servida pelo maior porto da América Latina, mais que centenário, Santos esteve sempre aberta aos diversos povos, culturas e ideias. Uma cidade plural sob todos os aspectos, histórica e também futurística. Um lugar que acolhe e também exporta talentos, que cria, recria e se apropria. Uma cidade criativa, de natureza e direito. Em agosto, o passado e o presente terão um encontro marcado em Santos. Primeiro encontro de carros antigos Acta Motors. Um evento que unirá veículos clássicos e últimos lançamentos do mercado no mesmo lugar. Muito rock'n'roll com a banda Four Sticks, hambúrguer original Coe, cerveja estiva, madalena brigadeiros e muito mais. Traga sua família para se divertir e aproveite para fazer o bem. Teremos um posto de coleta de alimentos não perecíveis, brinquedos e agasalhos. Patrocínio Célula Mater. Marque na agenda, dia 20 de agosto, na Acta Motors, no centro, em Santos. Qual é o seu jeito de curtir a vida? Você gosta de juntar a galera para torcer pelo time do coração? Que tal curtir maratonando filmes e séries? E se o seu jeito é curtir juntinho com a família, você também pode contar com a Nil. Nil, a internet que tem seu jeito. 13-4009-9070 Descubra o novo Peugeot 3008-2022 e seu estilo revolucionário único. Com linhas poderosas, transpira força e elegância. Sem rival no mercado, disponibiliza de vasta e exclusiva gama de tecnologias inovadoras. O SUV mais premiado do segmento vai surpreender você. Venha fazer um test drive e sinta o poder do futuro. Som, luz, luz, alô. Ah, agora sim! Por que essa escuridão? Estamos aqui nos bastidores do Teatro Guarani. Muito legal, no Centro Histórico de Santos. Vocês sabem que eu defendo essa região, né? Tivemos evento ali no Arcos do Valongo. Então é isso que a gente quer, que o centro volte a crescer como era antigamente. O que eu estou fazendo aqui? Show magnífico do humorista que, na minha opinião, hoje é um dos melhores do Brasil. Rogério Morgado. Não fica aí, vamos dar risada junto. Pela segunda vez no Namoral, Rogério Morgado. O Rogério Morgado, a 7h37, galera. Olha aí. Grande Nuno Leão Maia, galera. Lembra? Foi lá no Que Frango? Foi no Que Frango, sim, sim, sim. Ô, Rogério, fazer o humor hoje está complicado. Você ainda brincou com o povo, celular e tal. Aí o Léo Lins, pá! Você viu, né? É, mas é aquele lance, né, velho? Coisa que é particular, assim, tipo, empresa privada, a gente não tem que falar. Só o que eu acho contra é que, assim, não tirem o direito dele fazer as piadas. As consequências vão vir, ainda mais de empresas privadas, né? Agora, o que não pode ser é censura e repressão por conta de governo, né? Porque, assim, se você tem uma empresa, você está lá na moral, né? E aí eu sou parte do programa, eu faço uma piada e eu sou, se você não quiser me mandar embora, tudo bem, tem o direito de não gostar do tipo da piada. Mas o que não pode ser é as pessoas que estão por trás da empresa querer cercear ou querer cancelar ou querer... Porque, assim, o cara tem o direito de fazer a piada, não é? Independente de qual o estilo de piada for. E o que não pode é o pessoal querer massacrar o cara, né? Pode ter o direito de protestar, falar, não gostei, não vou rir. Mas impedir dele de falar por meios legais ou por meio do Estado, isso que eu não concordo. Mas, de resto, você pode não gostar de uma piada minha e falar, eu não gostei, você é um bosta. Eu falo, tá bom, sou um bosta. Mas, assim, o Estado não pode proibir dele fazer, o que acontece muito com o Léo Lins, dele fazer shows em cidades e, por exemplo, teatro municipal. E a prefeitura fala, ele não vai fazer show aqui porque eu não gosto dele. E isso aí é ridículo, isso aí não pode existir, isso aí é censura. De resto, tá tudo certo, o jogo segue e ele tá continuando fazendo show e tá enchendo. Tá enchendo, né? Você conhece o Beto Hora? O Beto Hora, grande cara, sou muito fã do Beto Hora. É meu camarada e tal. Eu vou te perguntar isso porque as tuas imitações eu acho espetaculares. E o Beto Hora, como é que ele aprimora as imitações dele? Pelo violão. Então ele pega o Faustão, o Faustão fala em mim menor. Caramba, eu nunca imaginei isso. Como é que você lapida as tuas imitações? Assistindo o vídeo, o Ratinho foi o último que eu peguei firme mesmo, assistindo. Como eu sou fã, assisti o programa, ele falava uma coisa, eu falava outra coisa. Ele falava, eu falava. Tem uma parte do Ratinho que eu ainda não consegui sem ser acompanhando pelo som, que é ele fazendo o Merchan, que é aquele tom mais baixo. Porque é, cuida louco, isso aí não vai. E o tom médio também, você quer ser o pai da criança? Mas agora ele lendo o Merchan e fazendo aquele tom mais baixo, eu ainda não consegui, consigo fazer ouvindo. Eu ouço, ele fala e eu repito, eu falo e eu repito. Aí eu ainda preciso pegar pra conseguir fazer. Aí eu acho que eu atingi a perfeição aí. Que imitação que você gostaria de fazer, que você tá montando aí, Matos? Montando, não, eu acho que o Ratinho é um cara que eu tô montando, mas agora de inédito assim, cara, o que eu gosto de fazer muito, que a galera gostaria, é o Iguinho Guimarães. Olha o velhinho aqui, meu, que alegria, viu? Uau, cara. Eu adoro fazer o Iguinho Guimarães, uma alegria estar aqui com você. Nossa, na moral, na moral, o Jota Quest, mano. Que alegria. O Bolsonaro vai encerrar. Olha só, queria agradecer a todos os defantos. E nós estamos aqui hoje pra divertir toda a população santíssima. Inclusive, tô aqui na moral, tá certo? É uma brincadeira, sabe? Segue o gordinho aí, Rogério Morgado, porra. No time que você tem liberdade, papai. Tamo lá, liberdade total. Tamo lá, liberdade total. Olha o Delari no minimap, que eu tô tentando entrar no intervalo lá. Ah, tá bom, beleza. Me ajuda a eu entrar lá, papai. Vamos entrar lá, porra. Olha o Delari, seu bandido. Olha lá, porra, o Delari tá terrível, hein? Porra, Chuchu, me ajuda aí, porra. Vem aqui pra encerrar. Enor, grande Enor. É o cara que, porra, batalha pelo amor local. Eu vou te falar uma coisa. O Morgado é um dos caras, vamos dizer assim, que tem uma capacidade de imitar as pessoas fora do comum. E outra coisa, o mais importante é que ele imita e fica perfeito. Isso é que é legal. Não é só isso, tem texto, imitadores tem vários, você tem texto. É uma coisa que, desde o início, quando eu comecei em 2007, o Delari falou assim, Ô, velho, é bom que você tem texto, velho, não imita. Porque os caras falam assim, aí, demais, aqui é o Alexandre Frota, demais. E aí, cadê a piada? Tem texto. É, e uma das coisas que o Enor falou, e isso, sem falsa modéstia, eu gosto de fazer. Eu prefiro falar assim, eu tenho 10 imitações. Tem gente que falar, ah, eu tenho 80 imitações. Mas as 10 que eu faço, é que eu sou enjoado e eu gosto de fazer com perfeição mesmo. Eu moro no balde. Um beijo pra todo mundo. Obrigado. Tchau. Valeu, tamo junto mais uma vez. É isso aí. Fala pro Delari, liberar o detinho lá. E só queria deixar um toque pra todo mundo seguir, é, arroba baixada comedy, pra vocês verem o que a gente tá trazendo aqui na cidade de Santos, ok? Essa é a nossa função, na moral, com diversão. Vagabundo. É, 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 é grecia. Tem outro lugar aqui que faz show? Por que estou aplaudindo aqui? É fantasma, não? Que é de 1800 e pouco aqui, né? Ai, mano, para, velho. Que que é? Não sabe? Obrigado.